E aí galera, beleza? Bem-vindos aqui pessoal a mais um vídeo E bom, hoje estamos aqui para explorar esse jogo aqui que se chama Arctic's Five Nights at Freddy's Roleplay Bom, eu já tinha visto esse jogo, mas eu nunca parei para jogar E também pelas imagens aqui que a gente pode ver, ele é bem parecido com O Animatronic World, feito pelo Gomi Head Que, sério, é muito bom, é o melhor de todos Mesmo sendo simplesinho, é muito bom, é muito legal E hoje nós estamos aqui para explorar isso daqui porque disseram que parece muito com o... Como é que fala? O Animatronic World Então, vamos lá entrar aqui, né? Ah galera, eu vou dar um spoiler aqui para vocês Eu vou gravar um vídeo daquele T-Chartans Battlegrounds, galera Sério, eu sou viciado naquele jogo, só que eu não jogo muito, mas eu sou viciado É muito bom, eu vou gravar para vocês Eu espero que o YouTube não dê problema no meu vídeo, senão eu vou ficar muito triste Ó, que chique Bem-vindo ao roleplay do Arctic, que seria tipo, bem-vindo ao roleplay do Ártico Vamos clicar aqui, ó, então, da T-Chartans Battlegrounds, que seria meio que um shopping onde você pode virar as coisas Como é que eu vou entrar aqui? Olha só, galera É um... é um... é um... é um... é um animatronic World, só que melhorado Bom, acho que a gente tem que começar com o finafinho, ó Ó, os animatônicos aqui, ruim É onde que a gente entra? É aqui? Acho que é nessa porta aqui, né? Como que eu vou com o mapa? Ah, não, é que é um... é um... é um negócio de morpes, né? Só que a gente tem que ir no lugar onde é que fica o... Ah, aqui do lado Mas como que a gente faz para teleportar? Eu acho que é ali na frente, ó É ali mesmo, então vamos lá Tem como correr, ó, no animatônico World também tem como correr Só que aqui os caras foram na preguiça, não fizeram animação É aqui? Não Ué, galera, onde que ficam os teleportes? Acho que fica aqui embaixo, né? Ó, tem até o próprio negócio aqui, ó Ó, o Pop Goals, ó Those Nights at Rachel's, que sério, é muito legal O Five Nights at Candy's Tem um carrão aqui Tem Tag Strees Ah, é loja de roupa, não quero não, obrigado, já tô feliz aqui Bom, acho que a gente tem que... Não tem um teleporte aqui, alguma coisa? Ah, aqui, mapas Tá, vamos começar, ó Tem clássico Tá, vamos começar com esse clássico aqui, ó Olha Ah, é os mesmos pôster de lá, mano Olha isso, é os mesmos pôster Parece, pelo menos E aí, é bem pôster E aí, é bem pôster Ah, mas também é um mapa clássico, né? Ah, não gostei muito não desse mapa, não Vamos pro FNAF 1 mesmo, novo Olha Só O gráfico Dessa coisa aqui A galera, quando vai inventar uns bagulho A galera é absurda Tem uma porta aqui, tem como entrar nessa porta? Não, deve ser isso Olha só, galera Olha, tem um palco aqui onde o Fredão fica Acho que aqui deve ser pra colocar a música, não é? É isso mesmo Bom, a única coisa que muda aqui É que aqui essas mesas estão erradas, né? Lá no FNAF 1 só tem seis mesas E elas ficam não desse jeito Elas ficam viradas pra esse lado aqui Ó, para de couve Ó, o legal é que tem esses negócios aqui Pra você tirar foto Como se você fosse uma animatrônica Olha que legal, cara Backstage Tá, tem uma raposa aqui Tem um pôster aqui, ó Deve ser na época Deve ser nos primórdios desse jogo Dá pra você dar licença? Ô, animatrônica Eu já ia falando animatrônica e gordo Foi mal aí, cara Ó, tem umas máquinas de videogame Nossa Eu tô gravando? Se eu não tiver gravando, eu vou ficar triste Tô gravando, que bom Bom, então vamos entrar aqui no banheiro Hã? Ah, a gente precisa ir num quarto Acho que eu vou ter que entrar no banheiro das meninas Ou não? Não Não que eu ia entrar, né? Só porque o outro tá trancado É Aqui também ninguém tem culpa, né? Porque ninguém sabe como é que é essa cozinha Ninguém sabe como é que é Se tem freezer ou não Se tem Se é desse jeito Mas Legal Oxi, pra mim eu vi um minitum aqui Sabe o minitum, o dono do pig? Pra mim eu tinha visto ele aqui O corredor aqui Aqui Acho que é a sala do chefe, né? Tem um computadorzão das antigas, ó É, acho que aqui é a sala do gerador mesmo Inclusive eu tenho que adicionar lá na minha pizzaria do Five Nights at Freddy's, viu? Tenho que adicionar lá Não, o que eu mais achei incrível mesmo aqui Foi esse detalhe aqui, meu Muito detalhe Olha Tem o quartinho da limpeza aqui Dá pra você dar licença? Essas caras são Ó, amigo Eu quero entrar, amigo Você pode abrir pra mim? Ó Posso entrar? Olha Esse cara tá achando que vai me atrapalhar Fazendo errado, amigo Tá, tá aqui Acho que tá pedindo É Negócio de trabalho, eu acho Sai aqui, nojento Fica pulando aí Depois eu vou abrir as duas portas Sai Eu não vou sair do escritório Eu não vou sair dessa cadeira não Tchau pra você Nossa, nem as câmeras lá no animatório de corte se mexer Aqui, mexe Ó, amigo Dá licença aqui que eu vou me embora daqui Pode ficar aí Fica pra trás aí Nossa, mano Achei muito legal, cara Nossa, muito legal Esse baking nojento aqui Ficar pulando a cabeça dos outros Desculpa, meu amigo Se você estiver vendo esse vídeo mais Você Você é um nojento mesmo Você ficou aí pulando a minha cabeça Era pra mim sair do escritório Mas eu vou sair, não FNAF 2 aqui Vamos ver Olha Só Isso daqui Não Muito legal Olha que coisa que tá faltando aqui É que muda que essa porta Não é muito pra cá Ela é mais pra cá Aí aqui tem um carrossel Tem um balão boy aqui E tem uns balões aqui Tá errado isso daí, viu Tá, dica aí pro seu O O O O O Nossa, velho Ai, que susto Apareceu, sei lá O Scrap Trap aqui O Spring Trap Tem aqueles Aquele quartinho, né A parte do service Videogame quebrado Ô, dá pra você deixar eu entrar, meu Ô Vou correr aqui Vida aqui é o quê? Ó Tem essa Caraca, não tem nem cadeira pros caras sentarem Olha Aqui é onde é que fica a Mengo Tem uns balões aqui bem podres Achei bem legal, cara Agora nós temos que ir pro FNAF 3 Esse daqui vai me dar uns calafrios Olha Olha só O 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 Meu Jesus Mas tem como Abaixar aqui Ah, o sistema de ventilação Não tem como fechar na casa do Spring Trap Ele aprender Né, do O 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 Tem aquele boninho Tem aqui o foxy Tem um duto aqui Só não tem como passar aqui Não tem como Dar Dar Negócio Acho que é um outro, né É isso mesmo Ah, mano Minha câmera já quebrou, velho Vai se lascar Essa câmera nunca quebrava Agora começou a quebrar, meu Que da hora, galera Não, muito Muito chique Cara, muito legal Agora não Agora tem que ficar usando os botões Pra poder Desafastar e afastar a câmera Vai adotar um cachorro Ah, e detalhe Aqui tem como fechar aqui também Que eu lembro Eu acho pelo menos Não sei Não é muito legal Hoje Já tem que agradecer Pra esse dono Porque Eu nem tava pensando em adicionar Textura pra esses negócio Aqui lá na parede Só colocar a textura de concreto Mesmo Mas Poxa, ó Muita hora, bicho Parabéns aí, senhor Agora vamos pro FNAF 4 Né FNAF 4 A segunda É o E começa a treta toda Que é isso aqui Ó Ah É a respiração dos animatronics Esse plush aqui tá errado Viu Esse plush fica mais pra cá Deixa eu ver esse armário aqui Ó, tem um robozinho Vamos deixar aberto, né Já que fica mais aberto o closet Olha, bicho Que da hora Não tem como passar aqui Aqui acho que seria o pai da menina E do Michael Aston, né O grandão lá Que faz aqui Matou o meu nome, né Coitadouro Da criança chorona Que dizem que o nome dele é Chris Aston Não sei porquê Eu achava que era Michael Mas não Foi depois que eu fui saber Que era Era outro nome Sim, vamos sair daqui Finanças do seu location Agora, né Tá Acho que a gente tá aqui Na entrada Onde a Babies Entertainment Rentals Eu acho Que é onde a gente entra Se eu não me engano É isso mesmo Tá Aqui é o elevador E aqui é onde nós passamos Então Ai meu Deus do céu Ô câmera chata Vamos ativar a visão noturna Que facilita um pouquinho Pra enxergar Não, vamos continuar Aqui é aquele quartinho Onde a gente controla A Ballora E o Phantom Foxy Então a gente fica Aqui nessa cadeira Ah, aqui tem que Estar fechado Opa Não quer dar choque Dá choque aí, meu Ventilador Ali em cima Ali em cima Era pra ter a cabeça Do Renard Que eu lembro Vamos ver aqui o auditório Do Phantom Foxy Vai dar Ballora Não é do Phantom Foxy Eu lembro Deveria já ter um botão aqui Seu dono do jogo Melhor você colocar no control Ficar mais fácil Então não sei Aqui é o palco Aqui é pra depois Que é a sala secreta A private Scooping Room Tem a esteira do Phantom Foxy Vamos ver Funciona E aqui nós vamos cair Na Scooping Room Onde tem esse hiena De filho da mãe Que nos mata Que tira nosso esqueleto E bota o novo dentro Se eu não me engano É porque Esse daqui é um sistema Que pelo que eu vi É um sistema Que criaram pra tirar O hiena esqueleto De dentro dos animatórios De uma forma mais rápida Do que ter que tirar Todas as peças Depois tirar Tirar todas as peças Pra tirar Então o que acontece aqui Ele puxa o osso de dentro E depois já coloca O outro de volta Que foi quando ele colocou O corpo dos animatórios Dentro de nós Aí se eu não me engano O nosso personagem Ele começa a ficar roxo Acho que é porque Aquelas mini rena Fica entrando dentro de nós Aí fica apodrecendo nós Se eu não me engano Eu espero que eu esteja correto Senão vocês me corrijam Deixa eu ver se funciona Essa scooper Ligou ali ó Tem um botão aqui Como é que eu faço Essa esse negócio funcionar Não era pra ter uma alavanca aqui Eu lembro que o Ennerd Ele ficava meio que assim Segurando a alavanca Ó Ó Deixa eu dar um barra É o wave aqui Pra vocês verem O Ennerd ficava mais ou menos assim Que eu lembro que eu tinha visto Deixa eu chegar aqui na posição Que eu dei pra ver Uma alavanca na minha mão Meio que assim ó O jogo nem tem capa Dá um tapa na cara desse Roblox Ó Meio que assim que ele ficava Que eu lembro ó Meio que assim sabe Segurando a alavanca Estranho Mas enfim Tem umas mesas aqui né E agora é a hora da gente Na sala secreta né Mentira que funciona Funciona bicho Aqui é a sala onde a gente Luta com o Ennerd E se eu não me engano Também aqueles Aquelas Eletrobeb Que são os bichos do ruim mesmo Olha bicho Igualzinha que eu tinha feito Lá no No meu negócio Sabe Que eu tinha feito lá no Minecraft Inclusive ainda tem que continuar essa série Eu acho Comentei se vocês querem Se vocês quiserem eu continuo Se não quiserem eu continuo não Da hora Aí aqui se eu não me engano Ficava um ursinho E ficava um microfone Que Eu lembro que esse ursinho aqui É como se fosse um robô Que ficava sempre pertinho da criança Que aí o pai dele Tomava conta dele Claro né Então vamos sair aqui Eu vou fechar a porta Que nós educar Ai meu Deus Tem que deixar esse negócio aberto aqui Eu acho Agora é a hora da gente ir aqui No Na balora Olha É porque assim Quando você sai aqui Não mostra muito bem Não mostra muito bem Onde O que que tem aqui Então Você pode meio que fazer Meio que uns tapetezinhos aqui Como se fosse ela Ensinando as crianças Fazer balé Sabe Ficaria legal Essa porta aqui Espera Ah É onde a gente controla A A A baby E se eu não me engano Uma porta aqui Tem acesso lá Para o restaurante do Fredbear's Que se eu não me engano Acho que é a Fredbear's and Friends Que se passa na época Eu acho que eu acho que teve Dois instantes do Fredbear's and Friends A Family Diamond Que foi a primeira de todas E depois a Fredbear's and Friends Que se eu não me engano Tinha uns Espingas e Neatronix Eu espero que isso seja errado Certo né Tá Aqui onde eles entram Ah Aqui é a sala onde a gente Onde tem um painel Para a gente reabilitar energia Um A Um B Um C Se eu não me engano Nossa Temos aqui o quartinho Onde a gente controla A baby né Baby Tá aí baby Por que você não deixa de dar um choque hein Ô dono Aí tipo Se você desse três choques Depois você fosse tentar de novo Eu dava erro Aí você tinha que esperar Sei lá Dez segundos Acho que essa porta nem existe no jogo Ou então existe Onde que vai dar Ah Tem vários acessos Olha Muito legal bicho Olha Ó já te peguei Já posso pegar até a ideia daqui Para poder fazer Quando eu for fazer Esse seu location lá no Bloxbury Aqui ó Eu vou pro meio Eu vou com preço a minha palavra Viu De conferir todos os restaurantes De finafino Lá no Bloxbury Eu vou completar Não tô nem aí Se vocês acharem que é impossível Eu vou fazer curso Que custa Eu vou Ah se eu vou Bom Agora a gente tem que ir no Five Nights at Freddy's Pizzaria Simulator Que é o Five Nights at Freddy's 6 Né Ah Tá Tem um segurança aqui De onde que ele pegou essa lanterna Acendeu do nada Aqui é um palco Igualzinho O bicho Só muda que é um pouco maior Isso aqui É meio que isso Como se fosse aqui Meio com Acho que um backstage E aqui acho que seria A sala do chefe Ou então a sala onde você tem acesso Pro Sabia Eu sabia Então é isso que Eu falo Então é isso que eu penso Que o lugar onde a gente controla Onde a gente fica É como se fosse um porão Sabe Aí aqui é o que Os banheiros Bom acho que Agora o que a gente tem que fazer É ir lá embaixo Pra ver como é que ficou lá Vamos embora Olá Meu querido É aqui mesmo Onde fica o quartinho Que a gente tem que ligar Os bagulhos Aqui é o que Uma mesinha Que parece mais aquela impressora Que faz um barulho Aqui tem uns dutos Que esses dutos Ficam mais pra cá Mas acho que é só Foi erro do cara mesmo Eita Ai meu Deus Eu tô preso Ah não Eu tô preso não Eu tô curioso Pra ver o que Que tem nessas salas Aqui Vamos ver Ó Igualzinho O bicho Acho que tem nada não É só salinhas mesmo Pros bichos se levantarem Mesmo né Pra não ficar toda hora Assim né Eita Nossa Eu tinha bugado Chorando ó Isso daí é pra criança Chorando Mangled Ah É a Mengo Com certeza Você foi mengado Muito da hora Bicho Ó senhor Parabéns pelo seu trabalho Então vamos fechar aqui As portas né Pra nós ser educados Que não é preguiçoso Aquele carinha é preguiçoso Nem pra ele ter fechado Essas portas Esse preguiçoso Ah ele fechou Pelo menos Essa daqui ele fechou Ou fui eu Ah não fui eu que fechei Aqui deve ser a cozinha Eu acho que eu já vim aqui É aqui a cozinha Parabéns aí Viu senhor Muito bem feita Esses seus restaurantes Itapriola Aqui temos o Fred Beers Mas qual o Fred Beers É mas aqui Aquela coisa né Aqui como ninguém sabe como é que é A gente pode fazer A gente pode fazer de qualquer jeito mesmo Pode fazer Mas tem que ser bonitinho Não pode fazer um bagulho feio não Aqui é onde a gente tem acesso Pra cozinha Os banheiros também Ó Vamos ver O que é isso aqui Ah É aquele barulho Do Five Nights at Freddy's 1 Quando a Chica Tá na cozinha Mexendo com aquelas panelas Eu acho que é a Chica né Ali acho que é o escritório Aquele ali Que vai ser por último O palco aqui bonitinho O que é isso aqui Ah é o backstage Mas por que esse detalhe Fé diferente do que mostra no final 4 Deve ser porque é o Fred Beers Não o InFriends né Muito legal Olha O que é isso aqui É outro quartinho Ah não Como é que a gente vai entrar agora Nossa Vem Ô Ô Gomiherde Fala Renato Fala a verdade Esses caras Caprichou muito mais Fizeram até o botão De você fazer o barulho Da janela Ah mano É por que isso que é ruim Cara Por que esses caras Não podiam Sei lá Deixar o vidro assim Ah Abriu Nossa Quem abriu Olha Vamos ver Acho que só vai ficar fazendo esse barulho Eu já vi nessa sala aqui Já Nossa Ô Sério Parabéns aí Viu Seu Ártico Você caprichou muito mais do que o O Gomi Hospital Não é importante Acho que agora a gente tem que explorar O que agora Vamos explorar O do Ártico Olha Só Isso daqui Ah mas aí que tá Todo RP tem que ter um negócio Todo RP tem que ter sua própria pizzaria É um jeito legal de expressar que você gosta Que você fez o seu negócio Tá aqui das meninas Olha que chique Tem um nojento aqui Um cara bizarro Aquela face lá Que tenta ser realista Aqui é o que? Ah Eu acho que aqui é pra Esses animatômicos funcionam de bateria De energia Aí eles tem que Aí os caras vêm aqui Coloca eles E dá energia pra eles Que carrega eles Pra eles poderem fazer o show O PC aqui tem como apertar alguma coisa Não Dê uns bonequinhos O que é isso aqui? Isso é o escritório? Oh Oh Eu me enchei em alguma coisa Ah Entendi aqui A sala do chefe Onde Deve ser uma sala Onde eles controlam Um negócio aqui Ah pra que tem esses negócio aqui então? Acho que deve ser um negócio de energia Deve ser o gerador Deve ser o gerador Deixar a porta aqui Que nós educados Essa galera não é educada O que é esse aqui? Aqui é separado por quartos Que nem na Five Nights at Freddy's 2 Ah Aqui é A Game Station É claro que não pode ter drinks Porque se não Você derruba Você tem que pagar Pra consertar Isso não é nada barato Tem um porão aqui Vamos deixar pra ver esse porão Aqui é um quartinho E outro quartinho Mas Cadê o escritório? Isso que eu queria saber Será que aqui ó? Não Aqui é entrada Eu acho que o escritório É bem aqui Viu Tão doido aqui Vem nas câmeras Aqui acho que Deixa eu ver essa câmera Se tem como mudar Esse negócio aqui Tem ó Ou tem a UCN também Mas não mostra que tem Tá Deixei que ir lá Tem um Vamos lá naquele porão Onde é que ficava Mesmo esse porão? Era aqui? Ah não Aqui é a cozinha E tem um super forno ali Que deu pra ver Tá Vamos aqui nesse porão aqui Tô curioso Acho que é aqui Que fica o escritório Área segura Eu acho que tá escrito Ah Esse é o gerador de energia Galera Nossa Não Sério Mano Nota Mil Eu gostei demais Sério Arctics Gostei muito Parabéns Agora a gente tem que Não o UCN Mas onde que fica o UCN Será que é o Aqui ó Ultimate custom night Tá Já dá pra perceber Que aqui tá errado Aqui é vermelho Não é verde não Mas tudo bem né Certinho ó Aqui ficou Price Corner Deveria ficar um palco aqui Mas ficou Price Corner né Aqui pode ser um purgatório Então Essa palavra aqui ó Pode ser esse daí também Mas ninguém sabe Vamos ver o que é isso Ah O Fox não faz isso Faz esse barulho Eu já joguei o time de personagem O que nome dele faz esse barulho Aqui é o quarto onde O Golden O Não Que Golden Fred O Toy Fred fica né Esse Esse gordo Funchudo Que não sabe jogar Só porque tem esses dedão de prático Que não funciona Outro palco aqui ó Que deve ser Sei lá O palco do Phantom Fox Eu acho Cozinha Legal Ó Tem um freezer aqui Eu acho É um freezer Acho que sim Aqui é o escritório onde a gente fica Mas a única coisa Que eu lembro Não tinha esse duto aqui Acho que deve ser um duto Pra se você ficar preso Você pode entrar pelo outro lado Se você tiver fora Sai Nossa bicho Não sério Nota 10 mil 10 mil Tá Tem Dejóis cliente Tem Dois Nights at Freddy's Ah Traitor Quer dizer Tem esse V Aqui Que não sei o que é Tem ainda O Popgoals Tem Tem um Articles 2 Articles 3 Tem muita coisa Não tá pra ver Então se você quiser Que a discute Não explorando esse mapa Comente aí E deixa um like também Assim você vai estar Me ajudando Muito obrigado Até o próximo vídeo Bye Tchau 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 Tchau